Música Segura estou e que Jesus me ajudará Ele lá do céu e força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a Sua lei cumprir Bem certo estou e que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei o meu Senhor sem dúvida Com afeto guardarei a doutrina do meu bem E neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçando nesta rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Música 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 Música